MC Locke e chorão, banda pra todas as mulheres O Kика que senta que lambe que morde, O Kika que senta mas não morde forte Caralha novinha ta me excitando Depois de uma quicada tu vem rebolando O Kika que senta que lambe que morde, Kika que senta mas não morde forte Caralho novinha já tá me excitando Depois de uma quicada tu vem rebolando E aí MC Luke, o que ela te fez? Depois de uma quicada por ela eu gambei Ela sinta, ela desce Com cara de santinha, mas na cama nem parece Ela sinta, ela desce Com cara de santinha, mas na cama nem parece Nem parece Do Kika que senta, que lamba e que morde Kika que senta, mas não morde forte Caralho novinha já tá me excitando Depois de uma quicada tu vem rebolando Do Kika que senta, que lamba e que morde Kika que senta, mas não morde forte Caralho novinha já tá me excitando Depois de uma quicada tu vem rebolando E aí MC Luke, o que ela te fez? Depois de uma quicada por ela eu gambei Ela sinta, ela desce Com cara de santinha, mas na cama nem parece Nem parece Ela sinta, ela desce Com cara de santinha, mas na cama nem parece Nem parece O E E E E aí E aí